A doação de alimentos que deixaram de ser vendidos por estabelecimentos comerciais foi regulamentada. Agora, supermercados, restaurantes e lanchonetes, por exemplo, podem destinar os produtos excedentes para as pessoas que mais precisam, seguindo as regras da nova lei, sancionada ontem. Rogério nasceu sem a proteção de um lar. Depois de 18 anos no orfanato, foi morar nas ruas. Por 30 anos, comeu o que encontrava nas caçambas de lixo. Hoje, comemora a sanção da lei que autoriza a doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos passando momentos difíceis, momentos de fome, que as pessoas estão saindo das suas casas e acessando a rua para vir buscar comida. Então, eu acho muito importante o decreto para que as pessoas possam realmente estar recebendo esse alimento. Para quem tem um estabelecimento comercial, como um restaurante, por exemplo, doar o que sobrou a alguém em situação de rua não é algo tão fácil. Além de poder ser considerada uma relação de consumo, o doador poderia ser processado caso a comida fizesse mal a quem recebesse. Com a lei que regulamenta a doação de alimentos, a responsabilização só acontece caso o doador tenha agido de má fé, querendo fazer o mal. E a doação não pode ser considerada relação de consumo. A lei autoriza a doação de alimentos que ainda estejam dentro do prazo de validade, nas condições de conservação especificadas pelo fabricante. Podem ser doados alimentos que tenham danos na embalagem ou aspecto comercialmente indesejável, porém, bons para o consumo. Eduardo é sócio de um restaurante em Brasília e já pensa em meios para tornar o excesso de alimento produzido pelo estabelecimento em doação a quem mais precisa. Hoje, em razão das regras da vigilância sanitária, por exemplo, é impossível a gente ter uma geladeira solidária em que a gente acondicione bem esses alimentos e deixe disponível para quem precisa, para os moradores em situação de rua, enfim, para todos aqueles que de fato precisam de um alimento bom. Então, isso acaba gerando muito desperdício e acaba gerando essa impossibilidade de compartilhar de forma solidária esses alimentos. As mesmas regras valem para entidades sem fins lucrativos. No momento que essa legislação entra em vigor, beneficia não só as entidades, através do público ligado diretamente aos nossos serviços, mas toda a população que chega ao conhecimento das nossas instituições que realizam trabalho sério em prol da nossa comunidade.